Pra início de conversa, você já ativou o sininho aqui do canal? Galera, eu tenho soltado bastante vídeo, até dois vídeos por dia e eu quero muita participação de vocês, tá? Então ative o sininho aí pra vocês participarem logo de primeira pra vocês conseguirem comentar Eu sempre respondo todo mundo e assim vocês vão ficar ligados porque, por exemplo, hoje eu devo postar uns três vídeos ainda, tá? Aí todo mundo que tá chegando aí e viu Minecraft no The Sims 4 e não tá entendendo o que é isso Fica ligado nesse vídeo aqui que eu vou explicar tudo pra vocês direitinho, tá? Já se inscreva no canal caso vocês não sejam inscritos e dêem uma olhada nos últimos vídeos que tem aí Tem PredCore, você tem The Sims Tem informações sobre a nova situação de pets Fiquem ligados aí, galera Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Desnerdizado Eu sou o Lucas E vocês viram aí pelo título Minecraft no The Sims 4 Mas como assim? Tá, eu vou explicar pra vocês Olha essa imagem aí que tá aparecendo pra vocês, galera Juro pra vocês, a primeira vez que eu olhei Eu falei, meu Deus O que que é isso? É um pacote de objetos De objetos do Minecraft? Porque eu achei que era Mas não, gente Essa imagem faz parte do projeto Que nós estamos ajudando os produtores a fazerem Que é o The Sims 4 Tá sendo chamado no momento de vida ecológica Que é essa stuff pack Que é esse pacote de objetos Em que nós estamos votando Nós estamos ajudando a escolher tudo A gente tem muita participação na produção desse pacote Vou fazer o resumo aqui pra vocês rapidamente De tudo que tá acontecendo E explicar essa imagem aí pra vocês Tudo começou lá, gente Tudo começou lá, gente Com um projeto em que os produtores foram lá E falaram Que queriam estar mais próximos de nós Nós mais próximos deles E aí com isso eles colocaram lá Que a gente poderia escolher um tema Para uma nova stuff pack Um novo pacote de objetos E aí começou a votação Quando começou a votação Eles explicaram mais ou menos como seria E deram lá os temas O primeiro tema era vida ecológica Uma coleção de objetos O outro era casa inicial O outro era filiperama O outro vida perigosa E o último casamentos Com isso, vida ecológica, galera, ganhou Beleza, vida ecológica Foi lá, ganhou O pessoal gostou Eu achei muito legal a ideia também De tudo isso É, de... Uma... Eu acho que é um tema diferente pro jogo Então com isso Com esse tema escolhido Começaram as próximas votações Foi escolhido O estilo de arte da coleção de objetos O pessoal tinha um estilo um pouco mais moderno E o estilo que eles estavam chamando de urbano O que ganhou foi o estilo urbano Beleza Gostei A próxima fase foi a escolha de... A votação para roupas e objetos Que foi legal Eu gostei dos objetos escolhidos Das roupas Até aí Beleza Lembrando que essa votação não tinha nada de... É... Objeto premium Era só roupas, assim, aleatórias E objetos conforme o estilo que nós tínhamos escolhido A próxima fase foi a escolha da jogabilidade Eu não gostei A jogabilidade que escolheram Que foi lavanderia Tá? Eu não gostei Lavanderia Eles trouxeram a ideia lá De lavadora de roupas Secadora Cesto Varal E bacia Esfregadeira Tá ok Beleza Tinham coisas mais legais Tinham fora de rede Fora da rede Que tinha um traço De lote fora da rede Bomba de água de poço Painéis solares Turbina de vento Tinham várias outras coisas, gente Que eram muito mais legais Por exemplo Alimentos que conservam... Não, esse não era tão legal assim Que era... Tinha lá em latar Em conservar Preparar o néctar E super alimento cultivável Outro traço que tinha Era cuidado... Outro traço não Desculpa Outra jogabilidade Era cuidado com o carbono Esse era até bem que legalzinho Tinha o traço O frigano O compostador E a reciclagem Beleza A lavanderia ganhou Porque o povo quer Já não basta ter que lavar roupa Na vida mesmo Que é lavar roupa no jogo também Eu entendo O que o pessoal escolheu Porque eles querem deixar Mais parecido com a vida real Ok Mas agora a gente vê Nessa imagem Eles já soltaram Algumas outras imagens Da ideia De tudo Até objetos mesmo Que já estão todos modelados Tudo prontinho Tudo feito E agora Eles soltaram a imagem Dos objetos no jogo É lógico Que eles não estão terminados Por isso que estão aparecendo Objetos de Minecraft Não que os objetos de Minecraft Não tenham sido terminados Não é isso gente Mas olhando aí A gente pode ver Que tem A secadora Tem a lavadora Tem essa bacia De esfregar Eu acho que é esse nome Que eles estão dando E o varal ali Alguns outros Não dá muito pra entender Parece que ela tá com Um saco de lixo na mão Mas acho que não é um saco de lixo É ela colocando A roupa No cesto de roupas Provavelmente Porque vai ter o cesto Ele explicou mais ou menos Como vai funcionar Tá muito parecido Com o que é Um The Sims 3 gente Inclusive teve até Um Simmer Meio que zoou Falou assim Ah beleza A gente vai chegar Ele vai tirar a roupa Vai largar a roupa no chão E aí a roupa vai desaparecer Vai pra lavanderia Vai lavar lá Depois vai pro varal E pronto Lembrando que Essa coleção de objetos Sai em 2018 Creio eu que bem no início Deve ser essa coleção de objetos E cada vez mais que vai passando o tempo Eles vão falando Mais ainda Sobre ela Lembrando aí Deixa seu comentário Diga aí o que vocês acharam Não se esqueçam de acompanhar Tudo dessa coleção Na playlist que tem aqui no canal Eu sempre vou manter vocês informados Sobre ela E sobre mais coisas do The Sims Deu uma olhada nos últimos vídeos Gente Vou ficando por aqui Mas hoje tem muito mais vídeos Viu Tem um vídeo muito legal Que vai sair às 7 da noite Que é montando uma pessoa no CAS Que vocês conhecem Beleza gente E outros vídeos que vão sair Durante o dia também Dando informações para vocês Vou ficando por aqui E até mais